Agora nós vamos falar com o escritor José Roberto de Oliveira, que é membro da Academia de Letras de Vila Velha, também trazendo as suas obras aqui para a segunda Flick Bongê, aqui na Praça de Bom Jesus do Itabapuana. José Roberto, um prazer te conhecer, muito boa tarde, fale um pouco sobre as suas obras. Boa tarde a todos, é um prazer estar nessa cidade que tantas vezes passei por ela, mas nunca fiquei aqui. E trazemos aí na feira quatro obras de nossa autoria no campo existencialista, poesias e prosas e um raio de distância, muito pouco de Espírito Santo para cá, mas a impressão que a gente tem é que a gente realmente está num outro lugar, num outro ambiente, numa outra atmosfera. E que bom que aqueles que estejam nos ouvindo, seja alcançado pelo apelo também da leitura. Ela sozinha, ela não consegue fazer o milagre completo, mas é muito importante que se desperte. E essa esperança que a gente tem, o escritor escreve pelo menos no nível em que estou, não para ficar rico, não para ganhar dinheiro. Mas além de se estabelecer um diálogo com qualquer um que possa alcançar nossas obras, a gente tem essa esperança da mudança. Excelente. Quanto tempo já no caminho da literatura, escrevendo como escritor? Ah, eu já escrevo esparsamente em jornal e revista há algum tempo, mas desde 2019 que eu comecei, primeiro juntando o que se tinha guardado em gaveta e compilando, e depois acabei gostando, né? Eu pensei que ia fazer só uma e já estou no meu quinto livro que vai sair agora em setembro e vai ser lançado na 27ª Bienal Internacional de São Paulo pela editora Escortes, que é uma editora de São Paulo e nós estaremos lá e é um prazer estar fazendo essa van premiere aqui em Bom Jesus. Excelente, é um privilégio. Muito obrigado pela sua presença aqui na Flick Bom Dia. Eu que agradeço a oportunidade.